Terminado o período de negociação sobre o diploma ou o projeto de diploma que visa acelerar a carreira dos professores que foram afetados pelo período de congelamento, este diploma irá amanhã a Conselho de Ministros para aprovação. Como sabemos, durante o período de congelamento, que decorreu entre 2011 e 2017, também correspondente em grande parte com o período de intervenção da Troika, o tempo de serviço de todos os funcionários públicos e, portanto, também dos docentes, não foi contabilizado para a progressão na carreira. Imaginemos um professor que já ficou retido na passagem do quarto para o quinto, neste valor médio, dois anos, e do sexto para o sétimo, três anos. Este professor recupera cinco anos. Imaginemos que temos um professor que ficou apenas retido do sexto para o sétimo, dois anos, este professor recupera o correspondente a estes dois anos. Para os professores que também estiveram em funções durante o período total do congelamento e que ainda não passaram por estas duas barreiras, pela passagem para o quinto e para a passagem para o sétimo, eles vão ser isentos de vaga. Ou seja, e é aqui também que falamos e usamos este termo acelerador, na medida em que terá uma transição automática de escalão, não estando sujeitos a cota e vaga, desde que obviamente preencham os requisitos para a progressão normal. Isto também prevê que haja professores que estão entre as duas soluções. Ou seja, imaginemos que eu tenho um professor que está atualmente no quinto escalão. ele, do quarto para o quinto, esteve a aguardar vaga três anos, mas ainda não passou do sexto para o sétimo. A situação deste professor será uma situação em que recupera os três anos em que esteve a aguardar vaga e quando chegar ao sexto escalão transita automaticamente sem necessitar de vaga. Para todos os outros, ou seja, os que já estão nos escalões mais altos, acima do sétimo escalão, vamos reduzir o tempo desse escalão, que são de quatro anos, num ano. Ou seja, imaginemos um professor que está no nono escalão, que tem quatro anos, o tempo passa para três anos. Se um professor estiver, por exemplo, a um mês de passar do oitavo para o nono, o tempo remanescente do oitavo para o nono transita para o próximo escalão. Ou seja, acelera um mês na passagem do oitavo para o nono e há onze meses que são abreviados no escalão seguinte. Portanto, aquilo que estamos, estas medidas no seu conjunto abrangerão cerca de 60 mil professores, na verdade um mínimo de 60 mil professores, no mínimo dos mínimos 60 mil professores, e aquilo que estamos a fazer é reconhecer os efeitos negativos do congelamento na vida destes professores, a prever, a partir das simulações que já fizemos, que todos os professores que estiveram afetados pelo período total do congelamento vão conseguir atingir o décimo nono ou o oitavo escalão pelo menos, portanto, ninguém ficará abaixo do oitavo escalão, o que sem estas medidas não seria possível. E portanto, a par disto, haverá também uma medida correlata, digamos assim, uma medida prima desta para as restantes carreiras que também foram afetadas pelo período do congelamento.